Já não sou mais um Karateka. Não quero ser um Karateka. Morra! Queime o Drunkman! Queime o Drunkman! Ah, sucumba! Será que eu estou... Vamos ver se vai vazar o Zap. Vazar não. Aqui, ó. Fabio Juno quando descobre que o familiar de alguém morreu. Coê, mano. Coê. Bolado! Como o seu chute quebrou minha coluna. O meu chute eu treinei durante 75 anos na Malásia. Eu bati em mendigos. E teve um dia que o meu chute matou 3 crianças na Sibéria. Desde então, eu fico treinando e... É meia hora explicando. Mas é porradaria pura, meu nome. Lua, resume o que eu perdi? Eu perdi! Ia, iaa, 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 iaa. Veneno! Ia, iaa, iaa! Sim, 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 sim. Poder pagar pelos crimes dele E ser restabelecido pela sociedade Pra ele poder ser solto e matar mais pessoas Isso é boda Nem fudendo Quebrei Caralho, fodre Vem se tirando as suas roubas Caralho 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 Virou Jojo do nada Caralho Coré Maré, é mó pirocão preto Coré Maré Mor pauzão Você é muito corajoso, valeu a pena Do nada é Danny DJ, correu, mano Não, sai Danny DJ, filha da puta You will die Morra Die Cheira meu pau